Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu tô com esse olho que tá todo preto esfumado porque eu tava testando uma sombra porque eu tô preparando aí um vídeo de um olho preto esfumado totalmente sem segredo, sem mistério, muito fácil e aí eu aproveitei a maquiagem e resolvi gravar o vídeo E eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre a pomada pra estrias de framboesa Esse potinho aqui, ele tem 15 gramas tem o de 15 e tem o de 30 gramas Como o creme dos seios e entre outros produtos que eu vou vir aqui falar pra vocês ainda de cada um essa pomadinha eu também vendo no mesmo esquema do creme pros seios A pessoa me passa os dados dela, nome, endereço pra entrega eu passo os dados da minha conta, acontece o depósito e eu retiro a pomadinha ou qualquer outro produto e envio por correio Então, quem quiser um orçamento totalmente sem compromisso envia um e-mail pra mim ou lá no inbox na fanpage com o seu CEP e a descrição do produto que tu quer eu mando um orçamento, tá totalmente sem compromisso super tranquilo E aí eu decidi falar um pouquinho dela especificamente porque eu recebi muitos pedidos a respeito disso Ela é um gelzinho, tá gente? Ela não é uma pomadinha branca, por exemplo Quem usa essa pomadinha aqui é o meu marido, tá? Então assim, a roupa dele não fica manchada, não fica amarelada Elas são os resultados que é o que todo mundo me pergunta Aqui diz que ela é formulada com óleo de framboesa para combater as estrias Não disse só estrias brancas ou só estrias vermelhas Para combater as estrias Aplicar somente na estria duas vezes ao dia Isso é muito importante o modo de usar para a eficácia, né? Do produto para o resultado que tu quer Ótimos resultados de 3 a 6 meses Essa aqui tem validade de 12 meses O meu marido está usando agora para fazer um pouquinho mais de um mês E o que a gente pode perceber nas estrias dele é a cor da estria que está se igualando ao tom da pele, tá? Ele usa nessa região aqui do braço nos dois braços Tem até uma estria dele que estava vindo assim mais para o peito Isso foi decorrente da academia Uma coisa que ele notou é que a estria que estava bem maior na pontinha dela ela está um pouco mais fininha Mas a pontinha é a parte, digamos assim, mais nova da estria porque ela vai continuar ou iria continuar dali, né? Indo em frente se a gente não colocasse alguma coisa para tratar Em relação ao tamanho dela a gente não viu nada nesse um mês e quase aí uma semana Mas aqui diz que apresenta ótimos resultados de 3 a 6 meses E a gente sabe que a estria é uma cicatriz e como tal é muito complicada de tratar Aí para quem pergunta para mim Se eu uso essa pomadinha, não Eu não uso ela porque há muito tempo eu passei muito tempo usando cicatricura e gel e hoje eu não preciso mais usar Mas eu estou pensando em começar a usar, gente para manter a minha pele ou até mesmo para evitar estrias futuras que isso também é importante A gente não pode só se preocupar com a estria ou com qualquer outra coisa Cilulite ou rugas Enfim Quando começam a aparecer, né? Essas lesões na pele a gente tem que se preocupar sempre Eu vou começar sim a usar essa pomadinha aqui, tá? Mas por enquanto quem usa ela mesmo é o meu marido e a gente está muito otimista com os resultados O cheiro quem aqui do sul vai saber tem um cheiro de erva mate assim um cheiro de erva mate mesmo bem suave Há uma dúvida que as pessoas têm bastante também é o quanto que a pomadinha dura, né? Essa aqui tem 15 gramas e está indo aí há um mês e uma semana mais ou menos e ele usa sempre todos os dias Porém ele usa só nessas duas partes aqui do braço Isso também a durabilidade dela é de acordo com o tanto de estresse que tu tem e de acordo com o que tu vai passar Se tu passar muito, muito produto não significa que tu vai ter um resultado maior ou um resultado mais rápido o bom mesmo é tu pegar um pouquinho de produto passar em cima da tua lesão fazer aquela massagenzinha básica, normal porque tu vai aplicar em cima da estria normal como se fosse um creme hidratante e aí a pele absorve tá bom de produto, tá? Como eu falei essa aqui tem 15 gramas aqui 15 gramas de pomadinha e está entrando aí para um mês e uma semana e eu acho que tem produto aqui para quase um mês e meio usando duas vezes ao dia gente, é muito importante assim, eu frisar o seguinte qualquer coisa que tu for usar deve ser usado como vem descrito para o produto fazer o devido resultado, tá? Então assim se tu for adquirir a pomadinha para estria use mesmo duas vezes ao dia não seja negligente contigo mesma eu, a minha opinião morgana eu não aconselho tu que for usar a pomadinha a colocar a pomada na pele e se expor ao sol certo? A farmácia diz que não tem problema desculpem o barulho aqui fora então voltando a farmácia diz que não tem problema de usar a pomadinha e se expor ao sol por exemplo porque ela não tem ácido que vá ali prejudicar a pele mas eu repito na minha opinião eu aconselho tu não pegar sol eu peço que vocês não coloquem aqui embaixo nos comentários o CEP de vocês ou alguma informação para a gente evitar algum tipo de desconforto então por isso que eu prefiro sempre fazer ou por e-mail ou até mesmo lá no inbox na fanpage tá bom? Muito obrigada pela companhia um beijo para vocês tudo de bom e até o próximo vídeo